Você sabe o que é o Novembro Vermelho? Venha saber mais sobre essa importante ação de conscientização sobre a saúde. Novembro Vermelho é o mês de prevenção ao câncer de boca. Câncer de boca, na verdade, refere-se a um conjunto de doenças, são tumores malignos que podem atingir várias regiões da boca. Lábios, língua, assoalha da boca, bochechas, glândulas salivares, ossos. O maior risco de câncer de boca é para as pessoas acima de 50 anos, embora tenha casos em todas as faixas etárias, inclusive crianças. O câncer é uma doença multifatorial. Alguns fatores são importantes e são as principais causas. Por exemplo, o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas, a exposição ao sol sem proteção, além de fatores genéticos. Existem vários tipos de doenças que nós chamamos de câncer de boca. O mais comum é o surgimento de uma ferida que não dói e que não cicatriza. Então, o surgimento de uma ferida em qualquer região da boca, por mais de duas semanas e sem dor, é um sinal de alerta. Outra coisa são alterações que você percebe. Por exemplo, surgimento de manchas, inchaços, dificuldades de abrir a boca, dor. Qualquer coisa que você achar diferente pode ser um sinal. Uma coisa que é muito importante para um bom prognóstico, nesses casos, é um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você descobrir que tem a doença, mais chance de você ter uma boa solução para o caso. Para isso, a coisa mais importante é o autoexame. É a pessoa ter uma boa percepção corporal, conhecer o seu corpo. Então, para isso, a gente indica sempre o quê? Quando você for fazer sua higiene, quando você for escovar os seus dentes, prestar atenção na sua boca, examinar seus lábios, botar a língua para fora, olhar, olhar para a sua garganta, apalpar, procurar qualquer coisa que você achar que está fora da normalidade. E se eu achar alguma coisa fora da normalidade, o que eu faço? Na cidade de Santos, nós temos as policlínicas que atendem nos bairros. Todas as policlínicas têm dentistas que são capacitados para fazer esse atendimento. Você passa pelo dentista, ele vai te fazer o exame, e vai detectar se aquela alteração pode ser perigosa para você ou não. Se ela for uma alteração perigosa, ele vai fazer um encaminhamento para um especialista, que no Centro de Especialidades Odontológicas, nós temos dois na cidade, um que atende a zona da Orla e outro que atende a zona noroeste. Aqui no Centro de Especialidade, você vai fazer todo o tratamento, vai fazer biópsias, vai fazer exames, e caso seja constatado, aí você passa para um nível hospitalar para continuar o tratamento. Se você fizer um diagnóstico precoce dessa doença, você tem uma alta chance de cura, uma alta chance de resolução, sem grandes problemas. No dia 11 de novembro, sábado, teremos o dia D da nossa campanha de prevenção ao câncer de boca. Nesse dia, teremos quatro pontos de atendimento na cidade para examinar e orientar os munícipes e tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre essa questão. Compareça!